Bom dia, bom dia, pessoal, beleza? Muito mais pra mais um vídeo Se inscrevam no canal que não é inscrito E bora pra mais um dia Mais uma semana começando, galera Vamos que vamos Vamos lá Ai, que sono, galera, isso é louco Ainda bem que hoje não tá tão frio E aí 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 Então é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Que todos tenham uma ótima semana Vamos que vamos Segundona Beleza? Se inscrevam no canal Ativem o sininho E tamo junto, pessoal Até os próximos vídeos E aí E aí E aí E aí E aí E aí